Fala galera 4knex, e aí beleza? Bom, hoje estamos aqui indo para mais um rolê Hoje a gente está indo para Serra Negra Coloquei a GoPro aqui no novo ponto Hoje ela está presa com a ventosa aqui no tanque Vamos ver como é que vai ficar, né? E ó, a previsão do tempo é de chuva, tempestade, raios e trovões Mas pelo jeito, não está com cara de chover não Vamos dar início nessa viagem aí, puxa logo essa vinheta Bom galera, para quem não sabe, é Serra Negra Carinhosamente, a habilidade de A Princesa da Serra É uma cidade que respira moto Ela tem muito encontro de moto Tem Mega Cycle, é muito bom E vamos seguir, né? Vamos ver aí no mapa como é que a gente já está Bom galera, então aí, estamos indo para Serra Negra Cidade das Motos Para quem quiser conhecer melhor a cidade Vai ter esse evento lá Serra Negra Welcome Motorcycle Bikers Circuito das Águas Vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de abril Então se você gosta de moto Quer dar um rolê legal Pegar uma serra legal Pode ir para lá O legal é que lá tem de tudo, sabe? Tem moto custom, tem esportiva Tem naked Tem isso tudo Big Trail O ideal mesmo É speed Naked O pessoal vai mais para lá Enquanto da serra Mas Isso não é impossível você ir com outras motos não É bem legal Bom, a gente vai fazer um caminho um pouco diferente Normalmente eu desço pela Serra da Prata, né? Eu gosto muito daquela serra Mas hoje a gente vai descer uma serrinha bem legal também Serra de Andradas A gente vai passar aqui na frente da entrada do Pico do Gabião E a serrinha de Andradas é uma serra para poucos, hein? Ela tem umas curvinhas lá bem tensas de fazer Ela tem uma curva lá que é o cotovelo, né? Todo mundo chama de cotovelo É porque realmente é uma curva, como descrever melhor É um cotovelo E é umas curvinhas que jogam para fora Assim, umas curvas com dois raios na curva Então tem que fazer ela bem atento Ainda mais para descer agora Na volta que a gente vai subir Dá para acelerar um pouco mais E outro problema é que Como para descer uma faixa só É o pessoal sobe meio que comendo pista, sabe? Então tem que ficar muito atento Então vamos lá, né? O Carlota aqui está gritando mais que nunca É, galera, não sei não Mas eu estou achando que não vai chover, hein? Acho que essa previsão do tempo aí está meio errada, se pá Também só falta chover e eu queimar a língua, né? Nossa, honnei, velho Bandit 1250 Cara, essa moto anda demais Que que é isso? Bom, a galera começou a acelerar aqui Nós vamos também, né? Aproveitar que está vazia a estrada Não tem ninguém Maravilha Olha como é que dá a diferença para a Naked Para as carenadinhas, ó Semi-carenada Difícil acompanhar os caras Já já vou ter que mandar um Superman aqui Para ver se melhora Aí, galera Aqui é o começo da serra De Andradas Aqui, olha para você ver como é que é a curva Está vendo, ó Olha essa curva aqui, ó Ela joga para fora, ó É bem perigosa É uma erradinha aqui Já era Guard rail Leve o saco Está todo mundo descendo de boa Ninguém está Exagerando, não Porque realmente Essa serra aqui é perigosa Já morreu muita gente aqui E ela é apertada, assim, ó Entre uma curva e outra Ela é bem apertada Não tem lugar para fazer ultrapassagem É muito complicado Aqui tem que pendular bem nas curvas Tentar inclinar o menos possível a moto Aí, galera Depois da serrinha Chegamos aqui em Andradas E agora a gente vai seguir aqui Sentindo o Pinhal Pinhal é pertinho aqui também Dois minutos a gente está lá E aí a chuva Olha o céu, o jeito que está Aqui a gente já está chegando em Pinhal É... Ainda vamos parar para comer ali em algum lugar Porque todo mundo varado de fome, né Aí, ó Bequim aí na frente Vixe, os caras aceleraram Vambora Até cortou o giro aqui do lado do Gu Isso aí, galera Estamos tranquilinhos aqui Nossa, velho O Rodrigo me passando Como assim, velho? Está certão O Rodrigo que sumiu na outra viagem Nossa, só o Gu, velho Que isso Até perdi o que eu estava falando O Rodrigo que sumiu na outra viagem Que a gente não achava ele Que ele foi ficando para trás Olha ele aí de novo, ó Como assim, velho? Hoje acho que ele tomou muito café de manhã Não é possível Bom, gente, a gente vai parar aqui agora No posto aqui em Mojiguassu Para a gente comer alguma coisa E poder seguir viagem tranquilo, né Tomar um café aqui Dar uma acordada E já a gente continua a viagem E aí Boa, agora todo mundo Todo mundo abastecido Todo mundo comido Aí não, hein Estamos seguindo viagem aqui E agora a gente já vai pegar a entradinha aqui A gente vai passar na frente de Itapira ali e tal E já vamos entrar em Serra Negra Nossa, hoje o dia está muito top para rodar Está quente, está gostoso O asfalto está bom Aí o Rodrigo passando a gente de novo Não é possível Acho que hoje ele deve estar muito preocupado Hoje ele colocou uma música no ouvido aí Para ir tocando e tal Então acho que a musiquinha deu Ou animou ele a correr Acho que é esquema Então agora toda vez a gente colocar a música Para ele ouvindo e tal Que aí ele anda mais rápido Aí, ó gente Dá para ver todo mundo agora no vídeo Todo mundo curtindo a estrada E olha que estradão top Aí galera Aqui a gente já está chegando em Lindóia Aqui já é serrinha para chegar em Lindóia É, a gente deu uma espalhada aqui Porque tem muito carro aqui nesse pedaço E está tendo que passar uma moto por vez Bastante trânsito e está perigoso aqui Olha o que que passou, hein Uma CBR A serrinha aqui é bem de boa Tranquila, mas É, bastante movimento e conflito Você não sabe se vai entrar numa curva E ver alguém de frente Aí tem que tomar cuidado Aqui, ó Já passou muita moto aqui, ó Ó, tem muita moto Aqui já começa E a gente nem chegou em Serra Negra ainda, hein Ó, mais moto Para de vir moto Essa curvinha é gostosa aqui Essa serrinha aqui Dá para brincar bem nela Não tem curva muito perigosa Assim, nem nada Bem tranquilo Aqui você já veio, né Gu Água de Lindóia? Não Aqui tem conta de carro antigo Flota a cidade inteira de carro antigo É muito da hora É, aqui é Lindóia, né Aí Água de Lindóia é o distrito Olha a criançada aí, ó Os molequinhas ali só estavam pedindo lá Ô tio, corta o giro Cadê o corte? Cadê o corte? É, agora Depois da serrinha Vamos ter que esperar o Rodrigo Arrabe chumando aí Arrabe chumando aí Arrabe chumando aí Aí, ó, galera, chegamos em Serra Negra e, cara, tem muita moto aqui. Nossa, eu fui gravar ali a serra. Que serra é essa? Sensacional as curvinhas. Fui ligar a câmera ali, nem deu tempo de ligar. Era uma curva atrás da outra, já tinha que pendular, que senão não fazia curva. Na volta, agora eu vou filmar ela inteira pra vocês verem o que eu tô falando. Sensacional essa serra. Olha o tanto de moto, tem Harley, tem Tiger, tem o que você tem que imaginar aqui. Traff, Honda, Kawasaki, Yamaha, tem de tudo. Ducati. Que é o paraíso das motos. Aí, ó, galera, chegamos aqui. Olha essa Truxton R, que top. Ó. Só nave, só nave. Olha que da hora. Olha isso, a praça inteira, cheia de moto. Aí, nossas motos aqui. A Carlota. Aí, galera, como eu não consegui filmar a subida aqui, porque não deu tempo, eu vou filmar a descida. Só pra vocês olharem como é que é a serra. Não vou nem cortar aqui, não vou desligar a câmera, eu vou deixar rodando. Só pra vocês curtirem a paisagem aí. E aí, ó, 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 É o galera pendulando em todas as curvas Se você não pendular aqui, não tem como fazer a curva E o asfalto aqui tá muito bom, muito bem feito A curva inclinadinha certinho Aí ó, perfeito Muito bom pra andar de moto aqui Dá pra entender o que que Serra Negra é a cidade das motos aqui Muito top A curva inclinada A curva inclinada E eu falei hein, a chuva não ia pegar a gente Deu uma nubladinha ali e tal, mas não vai chover, certeza Não tem como Tá muito calor, muito gostoso Estrada é muito top Tô apaixonado nela A gente resolveu dar uma puxadinha aqui em Água de Lindóia Eu estava, não tinha vindo aqui, acho que teve mais gente que não veio aqui Nossa, essa curva A gente tá subindo aqui no Cristo de Água de Lindóia pra ver a vista E aqui eu já comecei a gravar a volta também pra gente dar uma olhada Bom galera, é isso aí, foi mais um rolê 4 canecos Vou encerrando por aqui o vídeo Se você não é inscrito no canal, se inscreva Se tem mais curiosidade sobre o tipo de vídeo Olha o último vídeo que eu postei aí O vídeo do trailer do canal Você vai entender o que que esse canal é E é isso aí galera Fica aí com o vídeo da volta Valeu, falou Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.